Olha aí pessoal, bom dia, você vai fazer um tour no carro, olha a bagunça que é né, é igual Hollywood né, você vê tudo bonitinho né, mas a realidade é essa aqui ó, essa é a realidade do dia a dia do motorhome, olha a bagunça, isso aqui é a vida real. Estou mostrando aqui, a Regina vai me matar logicamente né, porque estava tudo bagunçado, mas daqui a pouquinho vocês vão ver isso aqui tudo transformado, espera aí que vocês vão ver já. Legenda Adriana Zanotto E é isso aí meus amigos, olha, nós fizemos aqui um tratado, eu e a Regina, ela vai apresentar a parte de dentro, como a gente falou para vocês, e eu fico com a parte de fora. E hoje está um solzão cara, calorzão, está bravo viu, está difícil, derretendo, mas vamos lá. Pessoal, não muda muito de um motorhome para o outro, o que muda são algumas questões de acessório, posicionamento de caixa d'água, parte de energia, mas vou tentar ser o mais direto possível tá gente? Gente ó, aqui nós temos o sistema de alimentação da água, então a água antigamente nós tínhamos aí um clique rápido, lembra né? E agora a gente tem aqui um facilitador, chavinha aqui, coloca a mangueira em qualquer lugar, pode ser qualquer mangueira, é mais fácil para a gente fazer aqui o abastecimento. Lembrando que nós temos mais ou menos aqui, vou tentar mostrar depois aí com o celular posicionado, mais ou menos uns 300, não uns 260 litros de água limpa, mais ou menos, e 90 de água cinza, que é aquela água que sai do banheiro e que sai também... Água servida. Servida, ou água cinza né, tanto faz. Aqui, sistema de alimentação de energia né, é um sistema reforçado tá, inclusive a fiação tá aqui dentro, a própria Patagônia nos forneceu fio aqui, acho que 30 metros de fio, então quando eu quero fazer abastecimento externo, eu venho aqui nesse cara, lembrando, pode ser 110 vezes 20, pode ser 110 vezes 20, não tem problema porque eu tenho inversor aqui dentro, tá bom? Legal, legal gente? Ó, luzes Mercosul, vermelha do lado, verde do outro, a própria Patagônia já instalou o sistema né, janelinhas aqui, essas janelas gente, são janelas da Dometic, nós preferimos colocar quatro janelas da Dometic, embora um pouco mais caro, por quê? Esse tipo de janela é tipo um sanduíche, não sei se vocês percebem, tem duas camadas, então a proteção solar e proteção acústica é muito melhor, tá gente? Embora já tenha uma, não sei se é nacional que o Thiago tá usando, que é muito parecida e tem uma qualidade muito boa também, que essa daqui é importada, vai difícil, mais caro, mas acho que tem uma nacional que também faz o mesmo papel, bora lá? Ah, aqui em cima, luzes, uma luz aqui, uma luz aqui, ó, não é nada, outra luz aqui, tá? Em cima um todo, esse todo é da Tirã, é o mesmo todo que a polícia militar, os bombeiros usam aqui em São Paulo, tá? Então eu já vou aproveitar que eu tô falando do todo, é, já vamos mostrar como que é, bem simples, esse cara aqui é, foi um dos melhores investimentos que nós fizemos, dá uma olhadinha na facilidade, não tá acelerado não, tá gente? Ó, é normal, esse é um todo que tem três metros por dois, dois e pouco, tá gente, ó, instalado todo, bem rápido, né? Então luz aqui, coloquei de lateral pra fechar aqui o meio com luz, luz lá, o que vocês estão vendo aqui na ponta aqui, ó, é uma câmera, nós temos sistema de câmera dentro, depois eu mostro pra vocês o monitor, tem quatro câmeras aqui, Regina, uma em cada lado, uma na traseira e uma lá na frente, então eu consigo de dentro do carro observar se tem algum movimento suspeito, vamos dizer assim, bolha, a galera sempre pergunta se essa bolha... A bolha ajuda ou não ajuda? Gente, eu durmo com um espaço muito grande, eu tenho 1,76m e eu durmo folgado, o carro de comprido, em normal, ele tem 1,74m, se não me engano, a dimensão interna da Sprinter, a bolha ajuda muito, porque tem o acabamento da janela aqui, e acaba atrapalhando, se não tivesse a bolha, ia dificultar a gente dormir, mas a gente dorme muito bem lá dentro, né? Depois a Regina vai mostrar, né? Sim, a gente fica bem esticadinho. Fica legal, então essa bolha, uma de cada lado, ela ajuda bastante, tá gente? Pessoal, escadinha da Bepo, tá? Essa escada aqui é muito prática, nós tínhamos na Kombinha também, e ela ajuda bastante. Aqui tem um negócio interessante que nós fizemos na Kombi também, pensando lá no Mercosul, nós fizemos um alongamento aqui do nosso para-choque traseiro, porque em normalidade, algumas vans, algumas Sprinters não veem esse cara aqui, ó, alongado. Esse alongamento aqui, esse alongamento, nós meio que imitando a nossa Kombinha, com referência ao Mercosul. O Mercosul, eles não permitem que nada fique pra fora do extremo do carro, então a gente alongou esse cara aqui, porque esse carro aqui era de passageiro. Escolar, né? Escolar, exatamente. Então, não tinha saída pela traseira. Normalmente, os que tem são os de carga, porque aí eu preciso apoiar pra tirar carga aqui da traseira do carro. Então, esse não veio. Então, nós compramos isso aqui na internet. Se eu não me engano, nós pagamos 500 reais, porque o original era 1.800. Aí eu falei, aí encontrei esse cara na internet, fizemos, a Patagônia fez um alongamento aqui. A única coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é nas valetas, né? Dependendo da valeta, pode pegar aqui um pouco, mas ficou muito bom. E aí ele cobre a área do step. Step traseiro, tá, gente? Vou abrir aqui pra vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar o deck pra vocês, tá? Essa é a garagem, barra... Porta-mala. Porta-mala, barra, um monte de coisa. A gente deu uma arrumadinha ontem. Cala de jogos. Vocês viram aí eu arrumando aí na velocidade match aí? Então, o que dá pra gente levar aqui, tá, gente? Ó, ali nós temos o... Bujão de 13 quilos, né? Bujão ou botijão, dependendo da região do país, é bujão. De repente é bujão, botijão. É uma confusão. Água, 20 litros, tá? A gente optou por ter um reservatório de água aqui atrás. Pra gente beber e cozinhar, né? Ali, ó, onde tá piscando ali, é um sensor de vazamento de gás, que funciona muito bem. Esse é um cara que funciona, olha só. Nós tínhamos colocado um que é sistema de pilha, mas imagina que a pilha dura uma semana, nem isso. Você vai esquecer. Esse não, esse já tá ligado um 12 volts direto. Aqui nós fizemos uma gaveta pra nossa mesa, né? A gente não abriu mão dessa mesa, que ela é grande e boa, só que ela é pesada. E aí nós fizemos um espaço bem legal aqui pra ela, junto com o alongamento da nossa cama, que ela fica aqui. Como certinho duas cadeiras aqui de praia-ré? Esse alongamento da cama, só pra deixar claro, é da cama da Ginete, né? Da cama da Ginete, perfeito. Só quando for usar a segunda cama. Pô, passe de mágica, a gente vai fazer daqui a pouco. Depois a gente vai mostrar. Exatamente. Montando. Aí, aqui, ó. Poxa vida. Daqui a Regina quer levar. Depois eu conto pra quem? Depois ela conta a história pra vocês sobre isso aqui, viu? Isso aqui seria o reservatório diesel do nosso aquecedor a diesel. Só que o que acontece? A gente fez um reservatório compacto, colocamos no cofre do motor, ficou melhor. Então eu tiro o diesel de um outro reservatório. Aí sobrou esse cara aqui. Eu tô pensando em usar ele como um banheiro masculino. Coloco o produto químico aqui, só pro xixi do meu, meu caso, esse xixi. Por quê? Tem 10 litros aí, né? É, então. Isso aqui é uma bebedeira de cerveja, acho que vai. Ajuda. Ajuda. O que acontece é o seguinte. Gente, desculpa aí. Eu tive que colocar a nossa terceira integrante da viagem lá atrás, porque a bichinha, ela sabe disso aí? Ela quer participar, né? Ela quer participar. E ela diz que ela... Fica latindo. Eu tô tentando me concentrar aqui nas coisas e ela me chamando ali, eu falei, deixa eu colocar ela lá no fundo, mas resolvemos já. Voltando. Esse cara aqui, a gente vai talvez usar... Algumas pessoas falam, ah, mas não é nada higiênico. É assim, gente. A gente vai fazer uma sepsia aqui. Vamos ter o mesmo cuidado que vai ter com o porta-pote lá de dentro e é exclusivo pro seu uso, né? É, mas ainda não tá definido. Daqui foi a ideia que... Vamos ver se vai dar certo. Que nos deram aí, uns viajantes deu, falou que o problema do porta-pote não é a parte sólida. É o líquido. O problema do porta-pote é o líquido. E eu sei que quando eu bebo um pouquinho de cerveja, eu urino bastante. Bom, enfim. Vamos tentar usar isso aqui. Não tá certo ainda não, tá, gente? Antes de começar a meter o pau na gente aí, ó. É uma experiência. É uma experiência. Ô, Rei, aqui atrás, não sei se dá pra você mostrar aqui legal, eu tenho um inversor de 3 mil. Eu quis que fosse um inversor de 3 mil, por quê? Pra rodar essa máquina aqui, eu consigo rodar ela, eu consigo rodar ela com um inversor tranquilamente. Só pro modo de... Lavagem. Lavagem, é. Secar só vamos usar com energia externa. Não tem como. Mas, numa emergência, a gente tá sem roupa, a gente consegue, através do inversor, a gente consegue rodar essa máquina, tá, gente? Aliás, mais uma vez agradecendo aí meu sogro, que foi um presente dele, né? Obrigada, pai. Obrigado, sogrão. Gente, a Patagônia tem uma prática de colocar uma chave geral aqui. Esse I aqui é de inversor, tá? Quando eu coloco na posição 2 é de inversor. O R é de rua, ou seja, quando eu tô fazendo cabeamento, né? Quando eu tô com essa... Com esse fio ligado ali, ó. Que eu ligo no sisteminha aqui, ligo em qualquer voltagem. Aí eu coloco rua. E no zero, o que que significa o zero? Eu não tô usando nem inversor nem rua, né? Mas eu tenho toda a função lá dentro, Rei, olha só. Eu tenho toda a função lá dentro de 12 volts. Então a minha geladeira tá funcionando, as luzes estão funcionando, os ventiladores estão funcionando. Então eu tô despreocupado. A placa tá carregando, então eu consigo fazer aqui o abastecimento. Aqui eu tenho um chaveamento geral, né? Que são os disjuntores. Disjuntores. Se houver uma sobrecarga aí, esses caras vão desarmar. Nem sabia, gente. É a primeira vez que eu tô vendo isso. É, tem um disjuntor aqui. Tô aprendendo com vocês aqui hoje. Exatamente, é igual casa, tá? Quer dizer, aqui é uma casa, né? É uma casa. Aqui em cima eu tenho o meu controlador de carga, né? O famoso MPPT, que é o controlador de carga das baterias, né? Então a bateria é carregada através das placas e passa por esse controlador de carga. Lá no fundo eu tenho... As baterias. Uma usina de 70, esse amarelo aí, tá vendo? Quando eu tô usando o inversor aí, ele funciona rapidamente. E duas baterias, vamos lá, Regina. De quanto cada bateria? 170, ah, não sei. Não sabe. 240. 240. 240. A Regina não sabe, gente, porque quem tava todo dia lá enchendo o saco do povo da Patagonia era eu. É. Então eu que sei aqui toda a parte elétrica aqui, ó. Acompanhei tudo isso aqui. E bem no cantinho ali, não sei se dá pra ver, ó. O que que é? Tem o reservatório de água do climatizador, que eu abasteço por dentro. A gente abastece por dentro. É, depois lá dentro eu vou mostrar pra vocês, é, abastece levantando o colchão. Ficou legal. Ah! Tem um negócio importante aqui, ó. Dá um break aí, que eu já vou mostrar. Pessoal, isso aqui é preferência, tá? Principalmente em Sprinter, em Inverco, os carros maiores. Tem uma galera que deixa isso aqui tudo aberto. E tem uma galera que fecha totalmente e tem a gente que fechou, mas... Que quer os dois. Que quer os dois, exatamente. A gente é enjoado. Nós optamos por ter essa porta aqui atrás, porque se tiver num lugar legal, a gente vem aqui, ó. Simplesmente abre aqui. E tem toda a visão interna da casa, tá vendo, Renan? Isso aqui é a caminha da cachorrinha. É. E aí a gente consegue deixar a casa mais... Ventilada. Ventilada. Ou se porventura tiver numa paisagem legal, a gente consegue abrir. E se quiser deixar seguro também, o que a gente faz, né? Deixa fechadinho aqui também, não tem problema. Fica cabeadinho. E é bem isoladinho aqui, então diminui bastante a questão de poeira. Isso. Beleza? Vem pra cá, ó. Compartimentozinho aqui da mangueira ali, da... Aqui é do fio da mangueira da caixa cinza, tá? O step, porta step, aqui em cima, aí, ó. Mais uma câmera, tá vendo? E lá na frente tem outra, o meu skate, né? O nosso skate. Aqui, Rê, ó. Aqui é verde, tá vendo? É diferente do outro lado. Aqui é... Nós pedimos pro... Pra Patagânia fazer uma tulha. Essa tulha é isolada. E é onde tem o aquecedor de passagem. Então, toda queima que tiver aqui dentro vai sair aqui pelas grelhas, né? Uma grelha especial que não entra água. E aí, a gente corre menos risco de ter problema aí. Bom, vocês já souberam... De vazamento, é bem mais seguro, né? Esse cara aqui, de acordo com o Roberto, que fez a toda a instalação... Depois vocês comentem, hein? Ele é mais perigoso a queima do que o próprio gás vazando. Porque o gás vazando, você vai sentir o cheiro. E nós também colocamos sensor ali perto do gás, né? E tem sensor também, exatamente. Então, aqui, ó. Tudo cabeadinho, ó. Tudo puxado, hein? Beleza? Aí, bolha de novo. Tem outra bolha aqui. Esse aqui que é o pulo do gato nosso, que a gente fez questão de ter. O que é isso aqui? Esse aqui é a saída. Inclusive, eu preciso trocar. Já mexi. Opa, essa água aqui é de chuva, tá, gente? Não é xixi, não. E acaba chovendo e dá uma... Tá fazendo xixi fora do lugar. Isso aqui é o reservatório do meu porta-pote, ó. Que, aliás, eu já vou tirar, Regina, porque ele tá cheio. Ele tá cheio. Vocês já vão ver aí, ó. É. Então, aqui, ó. Aqui é o meu porta-pote. Aqui, ó. Olha como é que funciona dentro. É só uma caixa, né? Isso aqui é água de chuva, viu, gente? É uma caixa que, em cima, o sistema fica acoplado. Então, eu não tenho acesso. Ele é hermeticamente fechado. Não sai odor nem nada, mesmo que isso daqui vaze. E aqui, eu já vou levar, que eu já vou fazer o descarte dele daqui a pouco. Muito legal, né? Olha, e detalhe, ó. Oh, aí sim, vai gajar, Frank. Como levar o seu cocô com estilo, ó. Chique. Beleza? Eu vou deixar ele aqui, pessoal, que daqui a pouco eu vou... Vamos já... Já vou fazer o descarte. Aqui tem chave também. Esse serviço aí é seu, né, amor? Exatamente. Olha esse detalhe que ela sempre vai com a gente. Verdade. Ô, Rê, aqui agora a cabine eu mostro. Vou mostrar um pouco da cabine. Dá um break aí, por favor. Falta outra coisinha lá do outro lado. Vamos lá. Pessoal, cabine. Cabine é uma cabine normal de uma van. Uma Sprinter 2017, né? Já tá enfeitadinha com algumas coisas aqui, que a gente já carregava na Kombi, né? Sisteminha aqui de cabine é o mesmo. A única diferença é que nós colocamos bancos... Esse banco aqui é giratório. Esse banco é giratório. Então, ele fica... Ô, Rê, você quer virar um pouquinho esse banco aqui? Ó, galera, dá uma olhadinha. A Regina virou o banco, então é um complemento aqui da sala. Eu não vou mostrar muito a sala, porque é com a Regina. Mas, ó, o banco virou. Então, aqui eu já tenho um acrescento da sala, beleza? Enfim, essa aqui é a cabine. É uma cabine normal de um carro que a gente fez alguns... Tem uns detalhezinhos aqui. Aqui é a saída de ar da queima do meu... Do meu aquecedor a diesel. Aliás, o aquecedor a diesel tá aqui, tá, gente? Gente, ó, ele sai por aqui, que agora tá o banco na frente, mas depois eu mostro ele novamente pra vocês. O digital dele tá ali no cantinho, tá vendo? Tem controle remoto, tudo. E o aparelho fica aqui dentro. Então, ficou bem bacana essa parte aqui. Gente, tá quente demais. O raciocínio fica até meio embaçado. Vamos refrescar? Bora. Ó, cara. Aqui a gente tem uma duchinha. Essa mangueira aqui tinha 15 metros, gente. Eu cortei pela metade, porque, ó... Uh, joga aqui no meu pezinho, de pau. Nossa, cara. Ai, que delícia. Isso é bom, cara. Isso aqui é vida. Então, você chega na praia. Chega aqui, ó. Antes de entrar no carro, dá uma geralzinha aqui. E tem uma pressão boa. Provavelmente vou até tomar banho aqui fora, viu, Regina? Eu acho também, hein? É, porque, olha, do jeito que tá o calor aí... Lavar o cachorro, tudo aqui fora. E ficou legal com a mangueira cortada, porque aqui cabe ainda o chinelo. Sobre espaço, né? Sabe vendo, ó? Eu empurro ela mais um pouquinho pra frente aqui, eu vou posicionar ela melhor. Aqui cabe o chinelo. Fechou aqui, ó. Já era. Maravilha. E aqui, esse sisteminha que sai aqui de baixo, tá? Que a gente usa bastante, porque ficou alto. Uma escada arredondadinha, né, amor? Que geralmente a gente não vê assim. Exatamente. Lá atrás tem duas presilhas, tá, gente? Pra não abrir isso na estrada. Mas mesmo assim tem um sistema de segurança, tá, vamos lá? Que não permite que ela saia mais que isso. Então não tem perigo nenhum. Legal. Eu acho que essas grelinhas aqui fora, olha... Gente, ó... Que é importante também. Isso aqui é a saída de ar quente do fogão do forno. Pega um pouquinho da geladeira. E aqui embaixo é a saída de ar. Tá do lado do motor, no motor da geladeira. Legal. Isso aqui eu vejo que tem muito motorhome, que isso aqui é isolado. Minha opinião de quem teve uma Kombi isoladinha ali, dá um jeito de colocar uma grelha, gente. Porque principalmente a geladeira, ela puxa muita energia, ela aquece bastante. A gente sabe disso, né? E o funcionamento dela não é legal. Assim não, ela tá bem ventiladinha, então fica bem bacana. Até dizem pra deixar a geladeira, não deixar do lado do fogão. A nossa é do lado um do outro, né? Mas ela tá isolada internamente. Mas vai ter bastante ventilação também, né? Não, e entre o fogão... E tem o móvel também. É, entre o fogão e a geladeira, além do móvel, eu tenho 30 milímetros aqui de distância. Então tá bem isoladinho. Legal. Eu acho que é isso, meu amor. Por fora é isso, né? Aqui fora. Eu só vou fazer o seguinte, ó. Me dê um tempinho, a Regina vai fazer um breque aí, a edição que vai mandar. Eu vou subir e mostrar o deck pra vocês. Verdade. Vamos lá. E aí, galera? Olha só, essa... Tô cansado que eu tava limpando ali. Essa é a visão da nossa laje. Aí, tá vendo? Pra quem gosta de uma boa laje, a disposição das placas, né? Ali os dois exaustores da sala. Esse aqui do banheiro, o mesmo tamanho. São grandes, de 42 ou 45. O todo, né? Eu recolhi um pouquinho, só pra vocês verem como ele fica embutidinho. Todo embutido aqui em cima. E aqui o deck. O deck, ele abre também aqui, assim, ó. Deixa eu abrir aqui com calma aqui. Senão eu vou cair. E aí ele vira um... Vira um cadeirão, vamos dizer assim, né? Tá vendo? Senta aqui. Aqui eu tenho um alçapão de acesso ao meu climatizador. Caso queira fazer algum tipo de manutenção, né? Aqui a outra câmera. Câmera traseira. E uma outra câmera de ré. E essa é a visão. Aqui na frente, gente, eu não sei se dá pra ver. Tem um filhete de LED que a noite a gente liga. Fica muito legal. Fica bem bacana. E essa é toda a extensão aí da nossa... Da nossa van Sprinter. Por que que a disposição das placas ficou dessa forma? Pra melhor aproveitar as clarabóias, né? E eu quis clarabóia grande. Eu tenho caustrofobia, então tinha que ser grande. E aí ficou duas placas de 150... Três placas de 155 aqui em cima. Beleza, gente? E é isso aí. E lá embaixo, o meu porta-pote. Esperando que eu dê uma passeada com ele. Valeu, gente! Agora eu aqui, totalmente suado. Nossa, tá quente, velho. Tá aqui em Bertioga, litoral de São Paulo. Tá quente. Agora que tá tendo uma brisa aqui em cima. E a Regina tá lá embaixo. Não sei se dá pra ver. Cadê ela? Ali. Ei, cadê você? Amor! Ela não quer aparecer, não. Então fica com ela agora. A apresentação da nossa casinha por dentro. Tá bom? Valeu, gente! Beijão! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!